Se fosse pra fazer o pedido eu gostei de te me molhar Tá de roupa eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder eu gosto de ser Esse cara tão fica apaixonado pra vender Qual consigo pensar em você quando tu der Lugar de Alemanha, Alemanha, pô! Isso aqui é TW, sucessado é pra caralho Saudade de você eu fico louco aqui pensando Só imaginando, tentando Qual consigo pensar em você quando tu der Lugar de Alemanha, pô! Isso aqui é o que eu quero Que eu quero que você tenha Qual consigo pensar em você quando tu der Se fosse pra fazer o pedido eu gostei de te me molhar Tá de roupa eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder eu gosto de ser Esse cara tão fica apaixonado pra vender Qual consigo pensar em você quando tu der Lugar de Alemanha, pô! Champaninha olhando, papando Às vezes dá saudade de você Eu fico louco aqui pensando Isso aqui é TW, sucessado é pra caralho Eita! Só consigo pensar em você quando tu der Aê! É o baile dos Vigarista! A fonte dos Mandela! Ai, 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 addy! Ai, ai, addy! É que ela Ficou gamada, eai, ai, 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 ai Agora ela quer me dar, implorando pra sentar Olha que ela ficou ganada, e o posto tá fico em filmada Agora ela quer me dar, implorando pra sentar Ela só quer, quem é criminoso, quem é criminoso, quem é porta drogada, quem é cheio de ouro Ela só quer, quem é criminoso, quem é porta drogada, quem é andar com o outro Conjuntão da Nike, coxa atualizada, DJJR, é do trem mais caro Conjuntão da Nike, coxa atualizada, gordão do PC, é do trem mais caro Como é bom ser traficante, chove puta muito foda Ela quer os criminoso, quem é da patela, quem é porta drogada, quem é porta drogada Ela quer, ó, ó, vem ver com você, ó Ela quer os criminoso, quem é da patela, quem é os criminoso, quem é da patela Ela quer, ó, vem ver com você, ó o nome do putão Éligente, éligente, pode ter o bichetão Éligente, 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 pode o nome do putão É o DJ Swatt Pega a fita Fite, pv, msi Putarria, putaria É coração, eu ataquei Ataquei, fodido sem sentimentos, ela ganhou, aperto plena Ilusão, essa bebê, brincou com meu coração, mas agora ela vai Só botar, só botar, só botar, só botar Pra dizer assim, tá tendo cupido no coração Só botar, só botar, só botar, pra dizer assim, tá tendo cupido no coração Vai, vai, vai de algum mundo é o pai, vai, vai, vai de algum mundo é o pai Vai, vai, vai de algum mundo é o pai, vai, vai de algum mundo é o pai Sua DMZ, que viste em TV que tá demais Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela, cuidado cupido Você vira de mim, mas é pior, o começo foi lindo, você tem um romance de novela Nunca mais eu vou ver, eu vou me embriagar, vou ficar pra lá de baguitar Cupido filhada, o nego não sabe trabalhar Eu vou me embriagar, vou ficar pra lá de baguitar Cupido filhada, o nego não sabe trabalhar Ah, trapo da anime vou jogar Ah, nunca mais vou me apegar Só botar, só botar, só botar, pra dizer assim, tá tendo cupido no coração Só botar, só botar, só botar, pra dizer assim, tá tendo cupido no coração Vai, 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 vai de algum mundo é o pai Vai, vai, vai de algum mundo é o pai Vai, 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 vai de algum mundo é o pai Sua DMZ, que viste em TV que tá demais Tô no coração Vai, 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 vai de algum mundo é o pai Vai, 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 vai de algum mundo é o pai Vai, vai, vai de algum mundo é o pai Sua DMZ, que viste em TV que tá demais